Elas podem identificar com cada uma de vocês que tiver a ver com a vida de vocês, com o passado ou com o presente que tiver a ver com alguma coisa que vocês possam falar agora, você vai lá e pega essa foto, entendeu? Podemos começar, gente? Todas pegaram? Bota a Jandira Olha a Jandira, pega aí, identifica a gente que vai ver não A gente vai imaginar com essa sorridente Vamos começar com ela ali Você vai mostrar a sua foto Vem aqui para todas as pessoas verem Minha foto é essa daqui, né? Meu nome é Marcelene Aqui é uma pessoa, tá se vivendo uma pessoa triste, revoltada da vida, que nem eu sou Uma pessoa revoltada da minha vida Não tive amor de mãe, também não tenho amor de marido Só tenho amor só de meus filhos Mesmo assim, quando eu tô revoltada, eu me culpava dos meus filhos Me desculpe minha raiva Eu vou botar assim, até vontade de chorar Não pode chorar, não, pode chorar Gente, nós temos que respeitar Eu falei para vocês, o nosso grupo de espaço é para todo mundo Entendeu? Que a gente se escuta aqui, aqui em cima Nós estamos aqui para ajudar os adultos, né? Ela se sente com essa coisa que fez dentro dela Para o direito dela Mas fala mais um pouco, pode-se para fora? Posso falar? Mas você mostra a palavra Você fez uma grande coisa, foi já falando Foi uma coragem muito grande Isso mostra a força que você tem dentro de você Você tem passado, ela tem que me matar três vezes Mata logo para mim, dois filhos, depois me mata Com a pessoa entrar dentro de casa, todos os três corpos É, está passando Na minha vida Por que? Na sua cabeça, essa é a sua saída, é? Problema Problema Falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro Falta de tudo, né? Falta de desprezo Falta de carinho Falta de desprezo De tudo na minha vida Eu tenho só de ter um anão, hein? Sei lá, foi rejeitado desde criança Com um bucho, né? Que pegou, eu falo, sei, a de idade Mas ela não reconhece como eu sou filha dela, não Alguma barulho pra mim A maioria dos pessoal não gosta de mim Porque eu sou uma pessoa estreta Eu não gosto de discutir com ninguém Meu negócio é muito desaforo Eu tenho logo sangue Eu corro, furo Não tenho medo de nada Minha vida é essa mesmo Ninguém gosta de mim Porque é do meu jeito de ser, né? Se eu nunca diga isso Ninguém gosta de mim, não A gente não tem nada a ver esses problemas Aí eu vou ser com seu mau humor Aí qualquer pessoa você desconta Mas não tem nada a ver Porque se você chegar assim e conversar Vai assim, assim, assim Enquanto eu me dou com a senhora agora Aí eu me dou com a senhora assim E digo, mais pulando Minha vida é assim, assim, assim Aí eu penso que a senhora é minha amiga Mas não é Aí quando eu saio de justiça a senhora Aí só já vai gostar Minha, por toda essa senhora A outra pessoa Eu queria que saísse, né? Eu gostei, você tem uma deseja Exatamente Agora, que você deve ter Preocações, assim Saber, procurar Não é chegar de momento e se abrir Tem que ir sondando E estando perto daquela pessoa Vendo seletivamente a sua confiança Porque, veja bem Se você mora num lugar Onde você não confia mais em ninguém Se ele te faz não acreditar mais nesse mundo Você já não tem vontade mais de viver nele Se ele te passa isso Você não vai ter mais credibilidade Você não vai ter mais crença Você não vai ter mais nada Você vai dizer, pronto Já não tem um pai Já não tem uma mãe que me dê um carinho Já não tem um marido Se não posso ter um amigo Que eu estou em busca Eu estou perdida É por isso que eu falo Não, você não deve ir por aí Entendeu? Eu já fazia sobre sexo Com os homens Para trair ele Para roubar ele Para dar a minha mãe Porque se eu não fizesse isso Eu lavar minhas roupas Da lama Não fiz nada E quem fez o pior que a gente O que você faz Não fiz nada Eu era uma pessoa aí Que nessa idade mesmo já viu Eu cheiava cola Usava droga Então eu deixei isso Por causa dos meus filhos Porque meus filhos vendo isso Eu falo a mesma coisa É muito sofrimento que eu faço Eu digo graças a Deus Minha filha está na escola equipe Porque eu estou precisando também Falar com a psicóloga É negócio sobre criança Que eu sou uma pessoa muito revoltada Eu vejo a hora Eu vou estar meus filhos Para o meu Deus do céu Se eu marcar a psicóloga para você Você vai Você vai mesmo E vocês não levam em conta O acorrecimento que ela tem Porque ela tem problema Deixa ela começar a terapia dela Porque ela vai mudar Vai mudar esses pensamentos dela Essa cabeça dela Mas ela vai precisar do apoio Da ajuda de vocês Não só aqui nesse grupo Nesse dia que a gente se encontra Como também dentro da própria comunidade Que vocês moram O coletivo often works With women who have a very submissive Relationship with their husbands Or single mothers Who are overwhelmed By the burden of raising kids On their own They often grew up In a house full of violence Or they themselves Turned to the streets So this is where The collective comes in To show that they can break This pattern of abuse While creating stronger bonds With all family members Based on a new relationship Of respect So the cycle is broken And then the next one Is there going to be a lot of E você viu alguma mudança neles desde que ele começou? Vi. A mulher é muito agressiva, ele está melhor agora. Aqui, só que ela acalmou, né? Aqui ela está mais calmo, porque as meninas dizem que está ótima, as meninas estão ótimas, as meninas dizem que está abedecendo, está respeitando as meninas, mas em casa ela se solta. A casa é tapa, é morro. Eu vejo ela tirar sangue. Não tirar sangue por quê? Venha pra cá. Não tirar sangue por quê? Eu entro no meio. Eu entro no meio. Depois você vai. Since a lot of women suffer abuse, there can be a sense of shame related to their bodies, which they can overcome through movement and a positive sense of touch. It also creates a greater sense of community as they work together and laugh together. This is what they call the pedagogy of affection. ... ... ... ...